Graça e paz seja com todos nesta manhã do dia 18 de julho de 2023. Vamos estar fazendo uma oração, intercessão da manhã, com muito amor e carinho pelas almas e pela tua vida. Você que está me escutando hoje, tem certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida através da oração. A oração está interligada no que Deus tem colocado no nosso coração em João, no capítulo 17, diz assim, Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos os que lhes deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Me manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo, que tudo, ó, que me deste, provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles receberam verdadeiramente, conhecendo o que saí de ti e crendo que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas porque aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para junto de ti, e isto digo, enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os filhos do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifico-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Sobre João 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele ora pelas almas, pelas pessoas, e pede que o Pai guarde-os livres do mal, porque não são do mundo. Nós, evangélicos, crentes, salvos em Cristo Jesus, não somos do mundo. Estamos aqui de passagem, mas o certo é que Deus, ele nos separou para uma grande obra. E pedir para que Deus possa, cada dia a mais, fazer nós entender que aqui na Terra é só uma passagem. Aqui na Terra é só um momento, um momento que vai passar muito rápido, mas que nós possamos fazer a obra dele aqui nesse lugar em conta-tempo. Porque ele nos santifica na verdade. Ele nos separou para sermos verdadeiros, para sermos sal da terra, luz do mundo. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã, e que você possa, junto comigo, vir nessa oração intercessora da manhã, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Pai Celestial, diante da tua presença, Pai, eu chego nesse dia 18 de julho de 2023, aproximadamente 7 horas, mais ou menos, da manhã. Estou aqui, Senhor, orando pelas almas, orando pelas pessoas. Muitos pedidos de oração colocaram no canal essa semana. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa cumprir promessas. Que o Senhor possa libertar cativos, libertar opressões, libertar pessoas do vício da droga, libertar pessoas do alcoolismo, libertar pessoas da depressão, da ansiedade, liberta pessoas, Pai, que estão aprisionadas, aleluia, em alguma luta interna, externa, alguma luta na mente, porque a maior luta, o campo, tem sido na mente, Pai, do ser humano. Então, desfaz com todo o laço do diabo. Desfaz com toda a madilha do diabo sobre essa vida. Desfaz, meu Deus, com toda a ação do diabo contra esta família, contra esta casa, contra este casal. Repreenda, Senhor, todo o mal. No nome santo de Jesus, eu chego agora, Pai, pedindo, meu Deus, aleluia, que o Senhor venha operar grandemente segundo o Teu querer, segundo a Tua grandeza, a Tua misericórdia. Oh, Santo Espírito de Deus, eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está aqui, aleluia, meu Deus, contemplando cada oração que eu estou falando aqui nesse lugar. E eu te peço, não só por mim, mas por todos os que ouvirão essa massagem, ouvirão essa intercessão, que possam ser salvos, curados, libertos, transformados, que Seu ministério venha crescer, que Seu parente venha sair do leito do hospital, que Seu filho possa sair das drogas, que Seu pai possa sair da cachaça, que Sua mãe possa sair da prostituição. Meu Deus, traga esse desviado novamente para a casa do Pai, traga essa desviada, traga esse pastor que se perdeu, traga esse obreiro que abandonou a fé, traga esse casal que achou melhor estar no mundo do que estar na casa de Deus, traga novamente, meu Deus, glorifica o Teu nome, mostra que Tu é Deus de perto e de longe, Pai, porque o Senhor nos chamou, aleluia, não para estarmos neste mundo, este mundo é passageiro, este mundo, aleluia, vai de mal a pior, mas o Senhor nos chamou para fazer a diferença, entra com providência, Pai, em lares neste momento, meu Deus, na cidade de Porto Alegre, meu Deus, no Rio Grande do Sul, ao Amapá, meu Deus, entra, meu Deus, com providência sobre essa nação brasileira, eu oro pelos hospitais, entra, meu Deus, com providência nos hospitais, repreenda o espírito da morte, espírito da doença, do câncer, da AIDS, do tumor, do obscesso, da dor de cabeça, meu Deus, de todas as dores, todas as angústias, meu Deus, da cegueira espiritual, que tem levado muitos à ruína, meu Deus, do adultério, no casamento, meu Deus, em nome de Jesus, da prostituição, repreenda, meu Deus, toda ação do diabo, contra a igreja, contra Teu filho, Tua filha, contra pastores, eu oro por todos os ministérios que zelam pela doutrina e santificação, entra Espírito Santo de Deus com essa providência, eu oro neste momento, Pai, porque aqui está falando, não é o pastor fulano de tal, o presbítero, evangelista fulano de tal, não, aqui quem está falando é um servo, aqui quem está falando é um anônimo, Pai, que o Senhor escolheu lá do fundo do inferno, e colocou meus pés assentados entre a rocha, eu oro neste momento, e te peço Senhor, que eu tenho achado graça diante do Teu trono, manifesta da Tua glória sobre este lugar, sobre estas vidas, aonde, meu Deus, tiver um crente, meu Deus, ouvindo esta intercessão, que o Senhor possa transformá-lo, que o Senhor possa tocá-lo, como aquela mulher do fluxo de sangue, tocou nas versos de Jesus, que pessoas possam ser tocadas pelo poder da oração agora, possam ser transformadas, possam ser libertas, e que o nome do Senhor possa ser glorificado, vai entrando, meu Deus, aonde a medicina não pode entrar, vai entrando, aonde a ciência, meu Deus, não pode entrar, aonde, meu Deus, a lei humana, aonde, meu Deus, o sábio, o entendido, não pode chegar, entra, meu Deus, mostra que tem Deus através da Tua palavra, através da Tua palavra que tem poder no céu ou na terra debaixo da terra, e a oração no justo tem seus efeitos, intercedemos deste momento, Pai, vai operando, meu Deus, o grande milagre, só o milagre para acontecer na vida desse irmão, na vida dessa irmã, e o milagre está chegando nessa manhã, eu profetizo sobre vidas agora, o milagre está chegando agora, agora, que Deus possa abençoar a Tua vida, meu irmão, minha irmã, no nome santo de Jesus Cristo, amém. o milagre foi ou não,